Jesus disse a multidão, em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele, como viver esse evangelho no dia de hoje? João Batista é grande, Jesus reconhece isso, mas João está antes do mistério pascal, que será o grande divisor de água da humanidade, João não teve a graça de receber a Eucaristia, o Espírito Santo que o Ressuscitado soprou sobre a igreja nascente e sobre todos nós, Felizes somos nós por termos acesso a essas graças, o perigo seria de não nos darmos conta de tudo o que Deus nos dá.